A morte é o caminho de todos, em que na quadra estamos sujeitos a seguir Manovará o dono do rio, sua alma descansa em paz E jamais te esqueceremos, e nos endoamos esta canção A pensar em teu grande nome, DJ Nituvi Aperta no botão mais malato do computador Xinguangas Por que que a vida é assim, por que que a morte é grata Por que que a vida é assim, no semelhinho de pena Morreu moranguinho, a nossa droga nos passuda Morreu morango, a nossa droga nos passuda Morreu moranguinho, a nossa droga nos passuda Morreu morango, a nossa droga nos passuda Em plano dia 24 de 2022, perdemos o mano morango e nem cheguei te dar um candado Tivemos uma ideia básica para o final deste ano Contaste mais duas ideias e tu traçaste um grande aplano Tu foste um camone das tropas, não podias morrer desde gênero Tiveste um grande projeito e pra dois irmãos tu foste um exemplo Desde cedo já batalhavas, conheço bem a tua trajetória Não foste ladrão nem de grupo pra morreres com duas facadas Espero que aprendam comigo, nem sou teu amigo, é amigo Os vão te querer como amigo, no momento que terás comigo Tristeza tá do nosso lado, porque tu foste a nossa alegria Queremos justiça perfeita e o causador lá dentro da cedo Moramos, só espero que estejas bem, por tu agudires a luta Agora vê só se caixas no show, tu foste e mais estarás aqui Espero levar novamente lá numa nova encarnação Falou pra vocês É quem é? Músulmano em pessoa O dono de todas as pessoas Duvida Fui, DJ Lito B Quema essa merda, madafato Por que que a vida é assim? Por que que a morte é ingrata? Por que que a vida é assim? No cilindinho não tem pena Morreu moranguinho A nossa droga dos paçucas 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 O que 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 a vida é assim? O que que a vida é assim? Chegou Quando negaram pra mim não acreditei Falaram que morango morreu Pensei que era mentira Afinal era verdade Isso aconteceu no dia 24 Começou numa confusão Quando viam procurar seu irmão A mão do diabo já estava lá Por favor me deixam falar Tem que ter que estar lamentado Livre a King do Mike fala Tudo a espalha não manda nada Chegando o respeito A só deu conta mano morango Essa morte não era tua Não poderiam sair na rua Isso foi uma armadilha Quem te matou já tinha intenção Vezes eu só perdi meu irmão Está doendo o coração Quem está chorando é tua negação Esta canção eu faço oração Pai nosso que está nos céus Santificado seja o teu nome Cada vez da sua vontade Assina a terra como no céu Viemos no pão e voltaremos Moramos nunca te esqueceremos O homem não é esse que se morre Mas não é pra morrer este jeito Meu Deus isto não é junto Família passa o casar e luto Mano morando Tu foi de um jovem inteligente Mas essa morte me deixou triste Morrer-se basicamente Espiritualmente Estás presente Dentro dos nossos corações Morreu moranguinho A nossa tropa dos paçucas Morreu morango A nossa tropa dos paçucas Morreu moranguinho A nossa tropa dos paçucas Morreu morango A nossa tropa dos paçucas Morreu morango Pai criador que está no céu Vem iluminar o filho teu Em certos caminhos que já correu Eu tenho aprendido que é falha E na vez que eu saí dessa mureia Meu sentimento de lino Morangu foi a morte um destino Mas mal vertido até chorar Se você tem defesa acredita Que Morangu foi e já não vai voltar Mas por que a vida é assim Alguém que não sempre apaga Posteriormente tem que partir Se me deram não tem pena Morango acorda Levanta e vamos na montanha A história não para por aqui Sua mentação está sentindo A dor do paçucas está partir Era mais um tropa dos paçucas Mas assim tudo o que tem Tem que se botar em fim Encomendaram a morte do sistema Muitos desses pernas se mentiram Dia 24 de dezembro Enquanto os outros estavam festejando Não tem sentido a lamentar Mais uma vez nos deram Que a ponte vai tirar Adianta da tua morte Mas como o diabo meu é sujo Aconteceu um incidente Aqui o limite é limitado Eu nunca estou descansado Porque Jesus também foi traído Ou só pra um vagão Vagão que me tem charmado Ou melhor dizer Vagão que me tem fumado Vagão que me tem fumado Morreu moranguinho A nossa tropa dos paçucas Morreu morango A nossa tropa dos paçucas Morreu moranguinho A nossa tropa dos paçucas Morreu moranguinho A nossa tropa dos paçucas Toda a herança Toda a herança que no princípio é adquirida As presas Não será abençoada Todo o caminho do homem é reto Mas aos olhos do homem Mas ao Senhor Sonda os seus corações Fazer justiça Fazer justiça com as suas próprias mãos É abominável Não é justo Infineios O blog da naturalidade 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 Obrigado.